Para se criar um documento no aplicativo PS Touch, basta apenas você vir em camada mais, documento em branco e digita o tamanho do documento que você quer em largura e altura. Neste caso, vamos digitar aqui mil por mil, tamanho padrão web, dá ok e o seu documento, ele foi criado com sucesso. Aqui quem fala é o Ataíso Alves, muita paz para todos. Ataíso Alves